Por aqui o clima é de tranquilidade, quase férias. Depois de faturar o título de campeão da Série Prata do Campeonato da Associação Regional de Basquete, o momento é de descontração para os meninos do time Sub-15. Pelo trabalho que eles fizeram ao longo do ano e o resultado que eles obtiveram no final de semana, isso propiciou para eles uma folga, um descanso, para correr atrás de outros problemas deles. Enquanto alguns garotos foram liberados para compromissos escolares, um pequeno grupo deve ir até a semana que vem. Mas agora os treinos são leves, arremessos daqui, dribles dali. Ah, agora deu mais uma relaxada, né? Porque a gente teve a vitória, agora dá para ficar mais sossegado. Curti as férias agora, só mais tranquilo, o clima do campeonato passou, está todo mundo mais relaxado. E vamos aí, né? Porque ano que vem o clima vai ser mais tenso. O período de folga está chegando, mas sempre pensando na próxima temporada. No ano que vem, o Sub-15 do Jundiaí Clube almeja campeonatos mais competitivos. Dependente do tipo de campeonato que a gente participar, eu tenho certeza que os meninos que permanecerem com a gente, eu acredito que sejam todos, porque a gente fez um bom trabalho. Há um envolvimento deles e do Jundiaí Clube em tentar manter esses garotos na cidade. através de... a gente precisa procurar captar parceiros, né? Que seja para uma bolsa de estudo, seja para uma ajuda de custo, isso vai depender muito do que vier pela frente. Mas o envolvimento desses meninos ao longo do ano foi muito legal.